2020 chegando ao fim, 2021 trazendo novas possibilidades, quem sabe um novo amor? E sabe quem é que vai terminar 2020 namorando, quem sabe? Não, não sou eu. Mas, porém, pode ser que seja, mas mesmo assim dizendo que não. Então, ele, Gustavo Lima, recém-separado, foi flagrado junto com Mariana Rios em Angra dos Reis. A atriz Mariana Rios, global, maravilhosa, ela desembarcou em Angra dos Reis no final de semana, no jatinho do Gustavo Lima. Segundo informações, o cantor teria enviado jatinho para buscar a sua amada, ou sua nova amada, não sei. Mas, também, a informação de que o cantor está ficando sério, muito sério com a cantora. Ela também é cantora, né? Meu querido, eu sou cantora. Quem sabe não vai sair pelo menos um feat aí, dessa viagem em Angra dos Reis, né? Uma nova sofrência, até porque Mariana Rios também terminou recentemente um noivado. Enfim, dá tudo certo, né? Conforme o babado ainda, o cantor teria se aproximado da atriz na live da Vila Mix, onde ela apresentou. Parece que ele deu em cima da atriz, pediu o telefone, e aí... E a gente fez amor, amor, amor... Recentemente, Gustavo Lima virou meme na internet, mais uma vez, porque postou uns stories na sofrência, curtindo suas músicas, bebendo cachaça. Mas, será que agora chega um novo amor para curar este coração partido? E aí, galera, você shippa esse casal? Gustavo Lima e Mariana Rios. E aí, gente? Deixa seu comentário aqui, a sua curtida, se inscreva no nosso canal do YouTube e fique ligado também aqui nas nossas promoções e conteúdos exclusivos que você se encontra aqui na Mega 94. Tá ligado? Tá na Mega! Tá ligado? Tá ligado. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!